São Benedito, um dos santos mais populares do Brasil, tem seus devotos em Andradas. A igreja, localizada na Praça Coronel Edmundo Venturelli, é dedicada a ele e agora ganhou novos vitrais. Um foi doação do Tírculo Italiano e outro adquirido pela própria paróquia. A inauguração acontece durante a festa que se estende até domingo. A abertura foi na noite da quinta-feira. Cônigo Simão Selineu celebrou uma missa campal. Depois das orações para São Benedito, começou a parte social da comemoração. Uma praça de alimentação foi montada, com barracas que abrigam entidades assistenciais de Andradas. E é uma festa do tipo que todo mundo gosta. Ambiente aconchegante, comida boa, música ao vivo. O ano passado a gente fez uma, mas esse ano a gente está fazendo uma maior. A gente está com barracas maiores e esse ano a nossa festa todo ano é São Benedito, que é a paróquia e o lar da criança, já é tradicional. Mas este ano a gente colocou também a Santa Casa para ajudar como está esse problema lá. Então a gente colocou a Santa Casa também para vender aqui também. A gente sempre para a igreja, para reformas, para as comunidades que sempre tem igreja sendo reformadas, pintadas. E a igreja matriz e também a igreja São Benedito, que agora, hoje, tem um vitral bonito que foi colocado lá, que é o de São Benedito. Estamos inaugurando esse vitral também. E ficou curioso para saber qual é o cardápio das entidades da festa? Então, vamos lá. Difícil será escolher o que saborear. Na barraca beneficente da paróquia de São Sebastião, encontramos espetinho de carne e pastel. Delícias de dar água na boca. Aqui é a Pastoral da Comunicação, a Pascom, né? A Pastoral da Comunicação e os ministros da Eucaristia, né? Então nós estamos em duas equipes aqui, duas pastorais trabalhando no evento nessa barraca. O espetinho, né? Atrai o cheiro, né? O pastel quentinho, está tudo feito na hora. Então a gente está esperando o pessoal vir, porque está uma delícia, está maravilhoso. Tudo bem feitinho, esperando a comunidade aparecer aí. A Santa Casa, que estreia na festa de São Benedito, também caprichou nos pratos. Estamos vendendo hoje o pão com pernil, né? O quentão de vinho, o quentão de pinga, né? Tradicional, né? E os doces, né? Primeiro ano que a gente participa da festa de São Benedito. E a Santa Casa, todo mundo sabe que está passando um momento difícil. Não só a de Andradas, como o país todo, né? Então a gente convida a população de Andradas a vim prestigiar a festa de São Benedito. E, lógico, comer um pão gostoso, tomar um quentinho. Um quentão quentinho gostoso, né? De vinho, de pinga. Tem doce também. E as outras barracas também, né? Sempre muito bem atendidas, né? Fala que é de Santa Casa, ou Casa Criança, ou outra entidade, a pai. O povo andradense é muito solidário, né? Ajuda bastante. Convido todo o pessoal de Andradas para a gente comer um pão com pernil, tomar um quentão aqui com a gente. E o lar da criança andradense decidiu trazer novidades para esta festa. Essa barraca, a gente tem pão de queijo com pernil e catupiry, cachorro quente e polenta frita. É tudo com muito carinho, porque do momento que a gente se coloca a ajudar as entidades, a gente vem com amor e com carinho. E fazer um convite também à população de Andradas, porque sempre a gente reclama que Andradas não tem aonde ir, né? E essa é uma opção para a família, para estar comparecendo. Então é esse o convite, que venham participar da festa. Então, aproveite para ir à festa de São Benedito e curtir momentos agradáveis. E de acordo com a programação, nesta sexta-feira tem música ao vivo com Abel e Alcino. No sábado, shows com Kaique Cauê e Cristiano. E também Adail Martins e banda. E no domingo, às quatro da tarde, Missa das Mães. Animação de João Gustavo e a presença da Congada de Poço Fundo. Pô, vale muito a pena, é um grande evento, com música ao vivo todas as noites, com prática de alimentação, uma grande festa, com música ao vivo todas as noites. Eu vou estar cantando amanhã a dupla Abel e Alcino, mais a minha filha. E todo dia tem uma grande atração, quero convidar o povo de casa para vir participar da festa, vai ser um grande final de semana. No domingo, vai encerrar a festa com uma apresentação de uma congada de Poço Fundo e também com uma missa. Então, às 16 horas, encerra a festa de São Benedito. Então, nós convidamos todos para participar desse evento, que eu acho que já é meio tradicional, né, as festas, que falam festa do padre, né. Então, a gente convida todo mundo para vir participar, para colaborar com a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.